dos. Começa agora o seu jornal diário Proevis News de segunda a sexta às quatorze horas. Apresentação Elias Fernandes e Rebeca Santos aqui na sua Proevis FM cento e quatro vírgula nove. Muito bem, boa tarde Rebeca Santos. Boa tarde pastor Elias. Eu sou pastor Elias Fernandes e você a Rebeca Santos e vamos lá também o meu boa tarde para o o nosso amigo Paulo Bispo nosso cenegrafista. Hoje chegamos a uma sexta-feira dia quinze de setembro de dois mil e vinte e três Rebeca Santos. Isso mesmo pastor Elias nesta sexta-feira nós falaremos na dica de saúde sobre os benefícios do leite teremos também o você sabia e a mensagem da tarde. Tudo isso e muito mais aqui na sua cento e quatro vírgula nove abraçar você mesmo distante obrigado pela sua audiência. Você que está em outro estado, em outro país, em outra cidade, você que está na cento e quatro vírgula nove e também no nosso Face Elias Fernandes oficial. Vamos agora para a nossa manchete oferecimento do destaque drive e app Brasil. Refinaria Abreu e Lima, símbolo de corrupção na Petrobras, vai receber aporte de seis bilhões, segundo o presidente Lula. Em nome do hiper paulista e da churrascaria boi gordo, Lula poderá indicar Flávio Dino ao STF, segundo interlocutores. E por causa desta ideia do Lula, em oferecimento da Casa Padinha Ótica Bom Pastor, o Pacheco reage no Supremo Tribunal Federal e anuncia a PEC contra as drogas. Em nome da plaza e embalagem, segundo a data folha, avaliação negativa do governo Lula cresce para 31%. Olha o relatório da CPMI, relatora é pressionada a renunciar a prós troca de mensagem reveladora. E em nome do hipermercado então, para Flávio Bolsonaro, o STF está se preparando para condenar Bolsonaro. Muito bem, eu acredito que o pessoal das lojas Simonetti já está prontinho lá. Alô! Boa tarde, consultor Carlos da Móvel Simonetti. Opa, Carlos, é um prazer muito grande, eu estou sabendo que esta segunda-feira promete a partir das oito da manhã aí nas lojas Simonetti, Carlos. É isso aí, Pastor Alias Fernandes. Nesta segunda-feira, uma mega promoção da Móvel Simonetti. Essa é uma promoção exclusiva para a loja de Itabuna. Nós temos setenta lojas. Itabuna foi premiado com essa, com essa feirão de móveis, estofados, cama, colchões, toda a linha de móveis de promoção para Itabuna em região. A partir de oito horas da manhã, a loja vai estar aberta com todos os produtos em promoção. Ok, Carlos, eu quero saber de você. Fala aí, uma, é um produto, eu sei que são muitos produtos, são muitos produtos que estão em promoção. Eu poderia chamar de feirão das lojas Simonetti, porque tem produto até de oitenta por cento de, eu diria, de desconto. Isso é um feirão, não é só uma promoção. Mas me fale aí um produto que você entende que vai realmente bombar na segunda-feira. Pastor Alias, nós temos trinta-feira por apenas R$ 149,90 e ninguém tem esse preço, só a Mobi Simonetti. Nós temos também mesa por apenas R$ 999,00, tem sala de jantar por apenas R$ 999,00. É uma mega promoção da Mobi Simonetti. Voltando a dizer, é exclusiva para a loja de Itabuna, é exclusiva para a loja de Itabuna para os nossos clientes. E eu tenho uma novidade aqui, Carlos, que todos os nossos clientes, desde ontem, estão participando de sorteio. Você vai falar aqui na Proébios FM através do WhatsApp 991-26-0779, perguntar qual é a loja que está dando promoção a partir da segunda-feira. Aí as pessoas vão falar. Loja Simonetti de Itabuna. É isso mesmo, Carlos? Correto, pastor Elencio Fernandes. Todos os clientes, todo mundo que ligar para a rádio, que acertar, essa resposta vai estar concorrendo a prêmios com a Mobi Simonetti. É uma mega promoção, pastor Elencio. Tem produto, eu esqueci de falar para o senhor, tem produto para os nossos clientes, com desconto, até R$ 1.000,00. Isso é inacreditável. Muito bom. Que coisa maravilhosa. Agora eu quero deixar já no programa, lembrar que o programa hoje, o Proébios News, o jornal Proébios News, está com aí o apoio cultural das lojas Simonetti. Eu quero deixar e lembrar que o programa Conversa Franca, às 10 da manhã, e também o programa, agora, o jornal Proébios News. Agora eu quero saber do Carlos. Carlos, eu vou deixar os microfones da Proébios FM, mais de 30 mil pessoas ouvindo a Proébios FM agora, e quer ouvir mais você falar sobre essa grande promoção, esse grande feirão que vai acontecer nesta segunda-feira. Fala para a gente, Carlos. Olha só, meus clientes, amigos da Mobi Simonetti de Itabuna região, esse feirão é exclusivo da Mobi Simonetti de Itabuna. é uma mega feirão para todos os clientes que querem produto na linha de topado, que mostram tudo em promoção. O preço abaixo da concorrência é algo natural. Só a Simonetti faz isso. Muito bem. Então está aí a qualquer momento, em flash, ao vivo, as lojas Simonetti vão estar trazendo sempre as promoções, sempre falando de alguns produtos, e você tem que chegar cedo na segunda-feira, porque a fila será inevitável. É claro que tem um bom atendimento, é o melhor atendimento da cidade. Tem muitos vendedores para te atender, mas se eu fosse você, eu chegava mais cedo, porque tudo é limitado. Pode ser que o produto que você está querendo, quando chegar, pode já ter acabado. Então é bom chegar cedo, não é isso, Carlos? Verdade, pastor Elisa. Vamos estar abrindo as portas a partir de oito horas, mas já tem clientes já avisando que vai chegar aqui a partir das sete horas para marcar o seu lugar, para alentar a nossa loja de São Paulo, porque é o feirão da moda Simonetti. Muito bem. Eu estarei lá nas lojas Simonetti, que é a Avenida do Cinquentenário, em frente ao Banco do Norteeste. Fica à vontade para as suas considerações finais, Carlos. Eu quero trazer para os nossos clientes que é uma mega promoção, uma promoção verdadeira. A empresa toda envolvida vai estar realizando esse mega evento, esse mega feirão para os nossos clientes, porque nós somos, meu nome é Carlos, que eu sou filho de Itabuna. E eu sei que um mega feirão como esse nunca foi visto no começo de Itabuna. E hoje a Simonetti está trazendo isso, exclusivo, exclusivo para os nossos clientes, de Itabuna e região. Pastor Elias, obrigado. Muito bem, muito obrigado. A qualquer momento, Loja Simonetti de volta. Tchau, tchau. Muito bem, vamos agora, Rebeca Santos, falar sobre os nossos... Nós já falamos aqui sobre as Lojas Simonetti, já falamos sobre a nossa pauta de hoje, que está muito boa, é uma sexta-feira, e agora você quer mandar alô para muita gente que está ligada conosco, Rebeca Santos. Sim, pastor Elias, vamos mandar um alô para o irmão Luiz, o Baldo e Lázaro do Lactário, o professor Aloísio, a professora Gir, Hugo, a Ilson, Rodrigo e o Robinho da Imaza. Muito bem, eu quero ir lá para o sítio do Louro, Jaciara, aí na loteamento, duas barras. Também, Líbia, Soraya e o Alex ligadinho conosco, e o Toninho do som e a Luciana, Marcos ligado conosco, Rebeca Santos. Temos no Ribeirão dos Cachorros, Silvana e Raio da Nogueira, Demar e Meire no Grapeão na Tênis Clube, Ivanino e Alessandra na Casa da Carne, José Raimundo, o Relogioeiro do Centro. Daqui a pouquinho tem mais para você que está ligadinho na 104,9. Lembrar, Jornal Proefs News, tudo o que acontece na sua cidade, no Brasil e no mundo. Com o pastor Elias Fernandes e a Rebeca Santos com esse sorriso maravilhoso. É isso mesmo, né, Rebeca? As pessoas que estão ligadas aí no Face precisam ver o sorriso da Rebeca Santos. Muito bem! Então vamos agora já a nossa primeira informação de hoje. Refinaria Abreu e Lima, símbolo da corrupção no Brasil, vai receber 6 bilhões segundo o presidente Lula. Isso é verdade ou é fake news? Rebeca Santos. Pastor Elias Fernandes, um dos símbolos da corrupção na Petrobras, a refinaria Abreu e Lima, localizada no Porto do Suape, em Pernambuco, vai retomar as obras e receberá mais de 6 bilhões de reais em investimentos. O anúncio será feito pelo presidente Luiz Inácio durante visita ao Estado nesta sexta-feira de acordo com o senador Humberto Costa. Muito bem! Então, vocês percebem aí que o Brasil parou quatro anos de corrupção. Nós já estamos vendo aí o verdadeiro, eu diria assim, eu não sei qual a palavra certa que eu vou utilizar, Rebeca Santos, é a questão da farra na corrupção. Então, a gente percebe que de 23 ministérios já está em 38, e eu não sei aonde vai parar. Tudo isso para comprar, comprar congressistas e partidos. Isto é uma vergonha, é uma vergonha nacional para não falar vergonha mundial. Isso é terrível, eu quero pedir até a Rebeca que a partir de segunda-feira nós vamos voltar com eu vi na internet. E eu vi na internet um negócio lá do tal das canetas lá na Índia que o nosso presidente parece que mandou a Janja colocar na bolsinha, não foi, Rebeca Santos? É isso mesmo, que coisa feia! Como pode uma reunião do G20 agir desse jeito? Que coisa terrível, não é isso? mas a partir de segunda-feira teremos eu vir na internet. Vamos à primeira dica de saúde hoje. É um oferecimento do Destaque Driver. É da terra, é da gente. Você pode ligar para o 98168-3454-Destaque-Driver. e tenha uma boa viagem! Vamos falar sobre a IEP Brasil, a melhor escola de cursos profissionalizantes da cidade e de região. Está localizada na rua Glicério de Lima, número 80, primeiro andar no Zildolândia. Ou você pode entrar em contato com 3215-0055 e fazer a sua matrícula agora mesmo. Então vamos agora à primeira dica de saúde de hoje aqui na sua 104,9. Fala para a gente aí qual é a dica de saúde de hoje, Rebeca Santos. Pastor, hoje nós vamos falar de uma bebida muito comum que é o leite. Os benefícios do leite são os seguintes. É uma fonte de cálcio, promove o crescimento, controla a pressão arterial, regula o sistema nervoso, aumenta a resistência imunológica, contribui para a formação e renovação do tecido ósseo. Muito bem! Então está aí mais uma dica do leite para você. E eu quero falar hoje sobre Lula poderá indicar Flávio Dino, é ele mesmo ministro da Justiça, que disse que é comunista para o Supremo Tribunal Federal, segundo interlocutores próximo ao Lula. Então vamos saber da Rebeca Santos, será que isto é verdade? Aí eu vou perguntar para não ser repetitivo. é fake news ou é verdade, Rebeca Santos? É verdade, pastor Elias. O Luiz Inácio indicou a interlocutores muito próximos que seu indicado para preencher a vaga do STF que se abrirá com a aposentadoria da ministra Rosa Weber pode ser o Flávio Dino. Essa informação foi compartilhada com dois de seus contatos mais próximos. Apesar de estar no radar para a nomeação, Dino tem mantido uma postura baixa, desencorajando especulações sobre sua candidatura ao STF. Ele insiste que seu foco está em um cenário político pós-Lula sendo sucessor do atual presidente. Olha, o desembargador aposentado do TSE ele chamou atenção sobre essa situação que o Brasil está vivendo. Ele está preocupado e disse o problema não está na política, está no Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos preocupados com essa situação. Agora, um que se diz comunista ser aí, fazer parte do Supremo Tribunal Federal, isto é muito grave. É um país democrático, um juiz ou ministro do Supremo Tribunal Federal de um país que se diz democrático. Ser indicado um comunista, eu não sei mais o que pode acontecer nesse país chamado Brasil. Este é o meu entendimento. Muito bem, vamos mais informações para você que está ligadinho na 104,9. Mas antes eu quero saber um pouco o que o Hiper Paulista oferece para o povo de Itabuna, Rebeca Santos. O Hiper Paulista está trazendo grandes promoções neste final de semana. Você pode procurar uma das unidades, uma está na Avenida Princesa Isabel, próximo à Praça de São Caetano, e tem outra unidade do Hiper Paulista na Avenida Manuel Chaves, próxima à Antiga aqui, muito bem, eu quero falar sobre Churrascaria Boi Gordo, lá você recebido pelos proprietários, eu, Geraldo, Gaúcho, Piaba, toda a equipe da Churrascaria Boi Gordo está esperando por você. Está ao lado da rodoviária de Itabuna, visite a Churrascaria Boi Gordo e com certeza você vai voltar outras vezes. Agora, diante desta iminência do Lula colocar ou indicar o Dino para o Supremo Tribunal Federal, tira as possibilidades do Pacheco e parece que o Pacheco está reagindo aí ao Supremo Tribunal Federal. Anuncia a PEC contra as drogas. Isso é verdade, Rebeca Santos? Isso mesmo, pastor Elias, nesta quinta-feira o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou a criação de uma proposta de emenda à Constituição com a finalidade de criminalizar o porte e a posse de qualquer substância ilícita em qualquer que seja a quantidade. A medida é uma reação ao julgamento que tramita no STF a revelia do Legislativo. Se aprovada, a PEC incluirá um novo inciso no artigo 5º da Constituição. Olha, a questão dessa Constituição ela foi feita para ser igual retalho. Está retalhando ela cada dia aparece uma PEC. isso é uma vergonha. Até até os artigos Pétrio, que é os artigos que não pode ser mexido, já está mexendo. Então, esta, eu diria que foi uma Constituição feita para dar errado. porque não é possível cada presidente que chega, cada congresso que chega, faz as suas mudanças como se isso fosse uma coisa comum. Daqui a uns dias, o direito da sociedade do povo brasileiro vai acabar, vai perder o direito. É o que nós estamos vendo ao longo de toda essa história dessas tal dessas PECs, que é um projeto de mexer, né, de emenda constitucional. Esse é exatamente a PEC. Isso nos preocupa muito porque nós estamos em um país em que a questão da segurança jurídica, nós estamos vivendo uma insegurança jurídica, você não sabe mais, você perde o direito na realidade, o direito de ficar calado, o direito de não provar, de não arrumar a prova contra si mesmo, o direito de alguém te culpar de algo que você não fez e tudo fica, parece que nada está acontecendo. Só no Brasil isso acontece. Só que eu acredito, eu acredito ainda em um país que Deus está trabalhando para isso acontecer. Não vai ficar assim, força povo brasileiro, nós vamos dar uma volta por cima, este é o meu entendimento. Vamos agora falar da Ótica Bom Pastor com a Rebeca Santos. Se você está buscando óculos de qualidade, a Ótica Bom Pastor está pronta para garantir qualidade, a melhor experiência e sempre o melhor atendimento. Visite agora mesmo a Ótica Bom Pastor e descubra o mundo da visão com estilo e qualidade. A Ótica Bom Pastor está na Avenida Princesa Isabel 1414 no São Caetano. Produto de qualidade na sua mesa tem que ter a marca Padim. Casa Padim, sabor e qualidade, diga sim aos produtos Padim. Tudo para a sua cesta básica completa com o melhor preço do mercado. Entre no Hiperpaulista ou Itão supermercado se tem a marca Padim é bom. Vamos mais. Alô para você que está ligadinho na 104,9 fica à vontade Rebeca Santos. Vamos mandar um alô para o Cristiano no Pet Shop e o Diácono Pedro Melo da Quadrangular e Valdir e toda sua família. Muito bem, então eu quero ir lá para o Carlos Monteiro Evangelista Cosme e Missionária Valdelice Evangelista Leandro Mácio da GMK Receba nosso carinho o nosso abraço. Temos também Rony Pintor e sua esposa Bruna Gilvão Wellington e Delda Delubre. Vitor na embalagem e também Beto Abelhão e Danilo do Teclado. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, a Datafolha avalia negativa e aumentou a rejeição do presidente Lula. Vamos mais detalhes com a Rebeca Santos. Pastor Elias, os resultados de uma pesquisa da Datafolha divulgados nesta quinta-feira trouxeram a notícia ruim para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o levantamento, 31% dos entrevistados avalia o petista como ruim ou péssimo. O número representa um aumento de quatro pontos percentuais na comparação com a última pesquisa do Instituto divulgado em junho. Essa preocupação foi exatamente o quadro que nós vimos em 7 de setembro o presidente com a sua janja sozinho lá no eu diria no Planalto vamos dizer assim passeando dando a mão para os prédios porque o povo não foi. então aí vem uma pergunta Rebeca Santos onde estão os eleitores do Lula eles foram quem sabe não é possível que veio um rei de Mui e levou todos porque nós não sabemos onde estão os eleitores de Lula isso fica muito preocupante para o povo brasileiro esta é a minha opinião vamos falar sobre plástico e embalagem lembrar quero mandar um alô para todo o pessoal da plástico e embalagem em especial ao seu coordenador geral ao Cláudio mas Rebeca você tem mais detalhes sobre a plástico e embalagem isso mesmo explosão de promoções nas plástico e embalagens com Marmitex isopor número 8 com 100 unidades de 38 reais por apenas 30 reais Marmitex com 3 divisórias 100 unidades também você vai pagar apenas 88 reais hamburgueira de isopor número 1 de 22 está saindo a 19 reais e você comprando a caixa do isocopos você vai concorrer a um liquidificador ligue agora mesmo em um dos telefones da plástica e embalagem e concorra a essa promoção ou você pode estar se dirigindo até as lojas que tem uma na Praça da Califórnia e outra na Feira Livre do São Caetano então vamos lá os telefones 30012 30012 2209 30012 2209 é na Califórnia e você que está no São Caetano 30017 2858 Plaste embalagem agora vamos vamos saber agora a questão da diferença entre comunismo e socialismo olha uma coisa interessante você trouxe algo que as pessoas ouvem falar em ditadura tirania eu vou falar alguns regimes do Brasil inteiro do mundo inteiro é a tirania é a ditadura é o socialismo tem o comunismo e tem outros e nós estamos falando daqueles que são mais perigosos aí depois você vai para a democracia também né mas vamos falar essa questão aí o que é comunismo e socialismo isso é muito importante Rebeca as pessoas ainda não deram conta do que eles atraíram para o seu país fala pra gente aí essa curiosidade muito bem pastor você sabia que não há muita diferença entre comunismo e socialismo exceto na maneira de conseguir o mesmo objetivo final enquanto o comunismo propõe escravizar o homem mediante a força o socialismo propõe escravizar o homem mediante o voto é a mesma diferença que há entre assassinato e suicídio então vamos analisar aqui o comunismo ele diz o seguinte ou você faz o que eu quero ou eu te mato é assim ou você faz o que eu quero ou eu te mato então o cara não quer morrer faz o que o comunismo quer o socialismo ele faz o seguinte eu vou tirar teu emprego eu vou tirar tua empresa e agora eu vou fazer o seguinte eu vou te dar um assistencialismo você vai ficar só comendo o que eu te der tá certo é como se fosse um cão que você chega a dar comida todo dia mas ele não tem não tem nenhuma possibilidade de crescer de continuar sendo cão então a questão do socialismo ele diz eu vou defender a sociedade você vê que sociedade socialismo vem de sociedade só que é totalmente deturpada na realidade eles tiram o seu direito de crescer e te dá um assistencialismo o Lula uma certa vez ele disse que a questão do do brasileiro é que eles vivem você pode pegar ele pela barriga se você dá comida como se fosse um animal e ele tá comendo bem então pra ele é o suficiente é por isso que os países socialistas eles gostam muito de assistencialismo porque ele te dá feira mas não te dá o direito de crescer isso é muito perigoso as pessoas perdem o desejo a motivação da conquista vamos agora falar sobre o relatório é a relatora da do CPMI é pressionada a renunciar após troca de mensagem e reveladores com o G Dias vamos mais detalhes agora com a Rebeca Santos muito bem pastor Elias Maurício Marcon deputado federal do Podemos solicitou que a senadora Elisiane Gama relatora da CPMI do 8 de janeiro abdique de sua posição com a breve explicação o deputado explicou a gravidade de manter Elisiane Gama como relatora ela declarou para o povo entender a relatora como juiz ela vai fazer um relatório final sobre os atos do 8 de janeiro e combinou algumas perguntas e respostas com o Gonçalves Dias para que ele provavelmente não fosse surpreendido aliás ela disse que temos pouco tempo na CPMI ficou muito claro que esse relatório final vai ser produzido pelo ministro da justiça Flávio Dino olha é uma vergonha se estivesse se fosse uma atitude da direita certamente já teria já teria afastado a relatora a relatora ela tem um papel fundamental ela faz todo o relatório da CPMI e depois esse relatório vai para a votação entre os pares então isso é muito perigoso se está havendo esse esquema montado por trás como alguém que vai ser vai ser investigado está sendo investigado e que vai depor pode exatamente usar quem fez quem fez Jebeca as perguntas formulou as perguntas para o depoente foi a própria é a pessoa que vai exatamente fazer as perguntas isso é uma vergonha só o Brasil existe essas coisas então está aí povo brasileiro vendo o que está acontecendo com o nosso país esse é o meu entendimento vamos agora ao Pai Mendonça tem coisas boas no Pai Mendonça Rebeca Santos sim pastor Elias só na loja mais completa você pode escolher a melhor maneira de fazer suas compras compras são 40 anos de Pai Mendonça uma loja de materiais de construção que vem superando desafios e oferecendo as melhores ofertas para você o Pai Mendonça está situado na Avenida Juraci Magalhães sentido Ilhéus eu quero falar sobre hipermercado Itão compras online Itão o melhor jeito para fazer suas compras supermercado agora você pode entrar também no site do Itão supermercado e baixe o aplicativo é prático é fácil é seguro então chegando no Itão supermercado olha se tem a marca Padim se estiver é boa olha para Flávio Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal está se preparando para condenar Bolsonaro vamos mais detalhes com a Rebeca Santos muito bem pastor Elias nesta quinta-feira o senador Flávio Bolsonaro comentou os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal dos Reis pelas invasões do 8 de janeiro em entrevista à coluna do jornal O Globo o parlamentar afirmou que esses julgamentos tem por objetivo final chegar à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro para Flávio ao analisarem a situação os ministros do STF insistem na tese de que Jair Bolsonaro seria o mentor dos fatos olha a gente sabe que há muito tempo que estão lutando lutando com todas as forças para condenar o ex-presidente que estava tentando estirando o Brasil de uma situação que estava então hoje o Brasil voltou a exatamente aquela linha de países que está descendo caindo todo o seu potencial e a desmoralização mundial isso é muito preocupante mas é o que estamos vivendo este é o meu entendimento agora vamos a mensagem final com a Rebeca Santos a todos os ouvintes uma excelente tarde um ótimo final de semana e a mensagem nossa autoestima é proporcional ao esforço que fazemos para sermos felizes então lute para ser a pessoa que você deseja ser que Deus abençoe a sua vida e se ele permitir segunda-feira estaremos de volta tchau tchau você acabou de ouvir o seu jornal diário Proevis News de segunda a sexta às 14 horas apresentação Elias Fernandes e Rebeca Santos aqui na sua Proevis FM 104,9 até o próximo Proevis News Proevis News